Ei, rap pretas novinhas, pá Portal Zaire Music, a maior planta-forma do Norte de Angola E anulemos Ei, oh baby Se for pra ficar, baby, não vai dar Minha velha me confunde, por isso não vem cá Tô só um louco Oh, oh Ei Dodo, polo, mudi, amo e avan Essa baby não quer me deixar Ei, oh Yano O baby tem calma Minha velha, meu Yano Sabes que eu sou louco, louco, louco Não quer me deixar Possa da rua Nos acostumam com esse leite Muito quer me befa Porque sabe que esse puto tem o bem Eu tenho o bem Ei, oh Yano Baby Minha velha me disse Nessa fenda não tem que seguir muitas nuvinhas Tô só repreta as nuvinhas Por isso um gajo tem que lhe Ai, ai Minha velha se tá Por isso que um gajo é Hoje eu tô uma poeta Tô com a Zoriana Tô com a Suzana A Katia e todas É live Tu sabes que eu sou Movado não tenta meu rouco Sem se meter no meu caminho Vasco, vamos alemão, bro Ai, oh Baby Se for pra ficar Baby, não vai dar Minha velha me confunde Por isso não vem cá Eu sou o meu logo Oh, oh Hey Todo o colombo de Ambuyavana Essa baby nunca é Me deixar Oh, oh Apesar que eu sou o rapper Eu tô, eu tô com a Helena Tô com a Anacleta Tô com a Mise E a Chancela Eu tô, eu tô com a Ruth Eu tô com a Destinária E a Castro Hey Hoje eu tô com a Eugênia Tô com a Roxana E a Sofia Hey Oh, oh Baby Oh, oh Baby Se for pra ficar Baby, não vai dar Oh, oh Minha velha me confunde Por isso não vem cá Eu sou o meu logo Oh, oh Oh, oh Hey Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh A Bayou e Planta Fora do Norte de Angola A Bayou e Planta Fora do Norte de Angola A Bayou e Planta Fora do Norte de Angola E a Flora A Bayou e Planta Fora do Norte de Angola A Bayoua e Planta Fora do Norte de Angola